Jurassic World estreou em 11 de junho de 2015 e acabou se transformando em um grande sucesso, tanto relacionado a público quanto a bilheteria. E atualmente se encontra em sexto colocado no ranking de bilheteria mundial com mais de 1 bilhão 671 milhões de dólares. E é a obra cinematográfica mais rentável atualmente já feita com dinossauros. O filme conseguiu ressuscitar a franquia, colocando-a em um novo patamar. E embora esta franquia tenha aparecido pela primeira vez há 25 anos atrás, existem muitos mistérios a serem revelados. Por isso vamos falar hoje sobre 10 curiosidades que provavelmente você não sabia sobre a franquia Jurássica. Vamos começar o nosso top 1 falando justamente do primeiro filme da franquia Jurassic Park. Você sabia que há apenas 15 minutos de exibição de dinossauros no filme inteiro? Mas isso não é possível. Chega a ser tão impressionante que esse detalhe quase ninguém tenha percebido no filme. Com uma duração de aproximadamente 127 minutos, que é inteiramente sobre os perigos de ressuscitar uma raça extinta, há apenas um total de 15 minutos de filme com o aparecimento desses dinossauros. O que é bem curioso, já que o próprio foco do filme são essas criaturas. Nem mesmo um sétimo de tempo de execução do filme é dedicado a mostrar esses dinossauros em tela. Talvez seja um excelente exemplo de que menos é mais. Afinal de contas, o impacto de ver as representações mais precisas sobre dinossauros em cinema provavelmente teria sido menor se a cada cena fosse exibida um dinossauro desses tentando rasgar o rosto de alguém. Um grande ponto para o Spielberg. Você sabia que o Dr. Alan Grant inicialmente não seria interpretado pelo australiano Sam Neill, mas sim por Harrison Ford? Isso mesmo, nosso querido Han Solo, ou Indiana Jones, como muitos devem conhecê-lo. É claro. Essa teria sido a primeira escolha do Spielberg, porém o ator recusou a oferta, tanto que quando ele assistiu ao primeiro filme ele até enfatizou que foi uma boa escolha ele ter recusado, no caso. Já pensou ele ser reconhecido além do Han e o Indiana, também por Alan Grant? Ainda bem que ele deixou outro brilhar, né? É verdade. Seguindo a nossa lista agora temos duas curiosidades um pouco engraçadas e interessantes, digo de passagem. É mesmo, é? Quando presenciamos Alex tentando alimentar um brachiosauro, ele acaba espirrando nela, causando assim uma cena hilária. Mas você sabia que os brachiosauros não espirravam? E além também de não ficarem nas patas traseiras, como cães pedindo carinho. Por mais fofo que isso pareça, e que essa cena cause, certamente esse enorme animal tombaria caso tentasse fazer isso. Esses dinossauros, de cerca de 25 metros de comprimento e aproximadamente 62 toneladas, jamais conseguiriam escalar montanhas. Quem diria então ficar sobre duas patas? E sobre os espirros, eles provavelmente não conseguiam, justamente porque a pressão poderia explodir as suas cabeças depois de percorrerem um longo caminho pelo pescoço. O que explica muita coisa. Sabemos que muitos filmes fazem referência direta a Jurassic Park, que é um grande sucesso da cultura pop. Mas e se eu te contar que o próprio filme faz referência a outro grande sucesso de sua época? What? What the fuck? Sim, em uma das cenas da reunião na sala de controle, vemos na tela de Nedry, um trecho do filme Tubarão, aparecendo ao canto. Que por curiosidade, também é um filme produzido por Steven Spielberg. Será que isso foi uma cena improvisada? Ou será que já estava escrito no roteiro? Fica aí o questionamento. Você sabia que se tentasse correr de um tiranossauro Rex, provavelmente você conseguiria fugir relativamente fácil? Segundo alguns cientistas e paleontólogos, se o T-Rex corresse tão rápido quanto nos filmes, suas pernas quebrariam devido ao peso de seu próprio corpo. Em pesquisas mais recentes e com o auxílio de modelagem sofisticada, eles descobriram que as corridas, como apresentadas nos filmes, não seriam suportadas pelo esqueleto do T-Rex. Dessa forma, ao invés de correr 70 km por hora, provavelmente eles pudessem apenas correr numa velocidade de 8 a 24 km por hora. Assim, você poderia facilmente escapar deles. O título original do Jurassic World de 2015 era para ser Jurassic Park 4 X-Station, mas eles acabaram descartando porque a produção não foi para a frente. Somente alguns anos depois, mais precisamente em 2015 mesmo, a franquia retornou com o novo título então chamado Jurassic World Mundo dos Dinossauros. Em sétimo lugar, temos uma das mais aclamadas cenas pelo público em Jurassic Park, onde os atores estão no carro e o T-Rex se aproxima. Neste momento, vemos um copo fazendo o efeito de onda. Você sabia que esse efeito foi gerado por uma corda de violão escondida dentro do painel do Jeep? E assim fazer com que o copo recebesse a onda sonora e desse esse efeito irado. Em Jurassic Park 3, temos uma trama envolvendo um adolescente perdido na Ilha Sorna. Mas você sabia que originalmente existiam mais dois roteiros? Sim, um deles seria envolvendo seis jovens perdidos na ilha, enquanto o outro era sobre uma aventura familiar. Porém, ambos foram descartados pelo diretor, Joey Johnston, restando apenas cinco semanas para o início das filmagens. Já pensou o sufoco que foi gravar esse último filme da trilogia clássica? Sinistro. Muita gente sabe que o filme Jurassic Park foi inspirado de um livro publicado em 1990. Porém, o mais curioso é que a pré-produção do primeiro filme se iniciou em 1989. Sim, antes mesmo do livro ter sido finalizado e publicado. Por esse motivo, Michael enviou alguns manuscritos para a equipe do filme. Será que muitas dessas cenas que vemos em Jurassic Park e que não contém no livro, tenha sido pegas de ideias descartadas? É uma boa pergunta, né? Você sabia que George Lucas, sim, o criador do universo da Star Wars, é amigo de longa data do Spielberg? Os dois até já produziram juntos a franquia do Indiana Jones. Eles eram tão amigos que de vez em quando George supervisionava boa parte da pós-produção do Jurassic Park 1 no lugar do cineasta, que já estava ocupado começando outro projeto. Então até podemos dizer que este filme também tem aí uma pegada de George Lucas, que ajudou também em uma pequena parte do roteiro. E você, quais dessas curiosidades já sabia? É claro que existem muitas outras, então deixe aí nos comentários alguma delas se você souber. Vamos ficando por aqui, não se esqueça de deixar o seu like e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também receber vídeos como esse. Além do mais, se você entrar no nosso Discord agora, você vai dar de cara com tirinhas do nosso canal feitas pelo Theo. Então por favor, entre aí, além também de me seguir nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter, que se encontram na descrição e também no tópico fixo. Valeu a todos, até mais e tchau. Fui.